Oh yeah, ha 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 ha, e aí pessoal, beleza? Estamos aqui novamente na nossa série do Soldado Rony Style, rapaz! Oh yeah! E hoje nós vamos upar o nosso espinão, velho, ó. O nosso espino acabou de nascer, o nosso jovem prime alfa espinossauro. No outro episódio vocês viram que nós conseguimos obter um T-Rex, além de todas as criaturas que eu tenho. E até agora é a criatura mais forte que eu vi de todos os servos do Ark, do Valqueiro. E até agora eu não vi nenhuma criatura que tem o poder igualada ao meu T-Rex rei, rei do mundo, né? Mas pessoal, tem uma notícia que eu quero falar pra vocês aqui. Quando eu mandei a mensagem pro Lucas Breck falando que eu consegui o rei do mundo, ele ficou um pouco zangado, cara. Eu não sei qual foi o motivo que ele ficou zangado e ele falou que ia vir buscar a máquina. E ele acabou levando a sua máquina, cara. Aí, ó. Aí, ó. Vocês estão vendo? A máquina dele não se encontra mais aqui com nós. E a máquina, ele falou que ia deixar cinco dias nas nossas mãos, vocês lembram? E hoje seria o quarto dia, não faltava dois dias ainda pra nós poder evoluir. Mas infelizmente, ele levou a máquina, não sei qual foi o motivo real que aconteceu, cara. Quando ele chegou aqui, ele viu aquele T-Rex ali, mano. Ele falou assim, esse T-Rex tem dois bilhões de vidas. É, dois bilhões e meio. Eu acho que é dois bilhões e meio de vida. Ele ficou assim, cara. É, me dá minha máquina aí, mano. Eu vou levar minha máquina. E foi, levou a máquina do nada, cara. Eu não sei qual foi o motivo disso, dessa revoltação que ele ficou zangado. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê esse T-Rex é muito poderoso e eu consegui eles. E ele até agora, deve ser que não tenha um desse. Eu não sei, né? E também porque eu acho que ele não tem muitos Prime Alpha Tiranossauro Rex. Eu acho que ele não tem. Ele tem mais criaturas elevante em dano, em HP e essas coisas. E eu não. Eu arrisquei tudo, né, mano? Eu arrisquei tudo que eu tinha. É, arrisquei os meus cinco T-Rex Alpha Prime Tiranossauro Rex nessa fusão. E eu tive essa sorte, cara. E eu não sei se isso foi o motivo de ele ficar tão zangado assim e levar sua máquina, mano. Que a máquina, o trato foi cinco dias nas nossas mãos, né? Então eu espero que vocês comentem nos comentários aí, pessoal. É, falando, é, falando, Lucas Breck, dá a máquina pro soldado Ron Stallion, velho. Que tu falou que ia dar se tivesse muitos comentários. Vocês já comentaram demais. Ele falou que ainda vocês não comentaram. Então, eu espero que vocês todos comentem muito, muito mesmo. Pra ver se esse cara me dá logo essa bendita máquina, que é o que eu tô precisando agora. Agora vocês vão ver o meu novo T-Rex, né? O T-Rex mais poderoso de todos. Eu já tô querendo ir lá enfrentar o King of Titan com ele. Mas muitos falaram que não era a P.U.I. Porque ele ainda ia ter mais pontos, mas eu acho que ele não vai ter. O ponto dele foi isso aí. É uma criatura bastante temida. Ela achou de forte. Vamos abrir aqui, ó. Estamos aqui. O nosso dois T-Rex tá aqui, né? Aqui, ó. O meu Red está aqui. Deixa o meu Redão aí. O meu Red é o chefe, meu parceiro. Ele sempre vai ser o chefe. Vamos ver aqui. Ó, vou... Ah, não vou deixar aberto, né? Aqui, mano. Aqui, tá aqui, ó. Botei ele aqui, ó. Ó o cara aqui do momento, ó. É o cara do momento aí, ó. Vocês tão vendo, né? Ele aqui, ó. Vou até botar a luneta. Vocês tão vendo que ele não tem esse nó de macho e fêmea, né? Eu não sei qual o motivo, porque ele não é macho. Não tem nome macho, não tem nome fêmea. Eu não sei. Eu só sei que o seu level já atingiu o máximo do level. O level dele é 1.588. Vocês vão ver aqui, ó. Aqui, ó. Não tem como nós mais upar, não, mano. Agora eu vou mostrar aqui o inventório dele. Pra vocês verem que ele atingiu o seu level máximo. Tá vendo, pessoal? Ele já atingiu o seu level máximo. Entendeu? Vocês tão vendo que ele atingiu o seu level máximo. E eu preciso, pessoal. Força de ser outras criaturas. Eu não posso só confiar nesse rei do mundo, né? Esse tiranossauro Rex aqui. O boys. Porque o King Titan, querendo ou não, ele tem um aliado. O seu aliado, não sei se é filho, se é filha, não sei se é macho, se é fêmea. Muitos falaram que o King Titan não tem fêmea. Porque quando ele quer dropar um ovo, ele mesmo dropa o seu ovo. E o ovo nasce, né, mano? Então, por isso que é a minha grande preocupação, né? Por isso que eu vou deixar ele aqui em paz. Ele já tá no level máximo. Então, não precisa nós sair mais com ele. Porque ele já atingiu o seu level máximo. Entendeu? Então, vamos descansar ele aqui. Porque eu tô querendo aí, mano, ir lá no King Titan, né, cara? Com ele aqui, ele... Com ele só aqui, ó. Tô querendo levar só ele. Pra bater de frente com o King Titan, né? Pelo menos bater um round pra ver se ele é bom mesmo. Porque qualquer coisa, se nós não aguentar, tem como nós sair correndo com ele. Porque ele tem muita vida e tem como ele escapar. Agora, outras criaturas não tem a vantagem que ele tem, né? De tanta vida que ele tem, né, cara? Infelizmente, as outras criaturas acabam sendo abatidas muito rápido. Então, vamos pegar o nosso... Espinão. Vou apesar vocês do Espinão aqui. Ó, o espino é esse aqui, ó. Aqui o espino. É esse aí que vocês estão vendo. Agora, vou botar aqui a... A lonetinha pra nós ver o poder dele, ó. Ela é fêmea. Tem 500... 559 mil de vida. Porque ainda ela se conta no level 37. É o level muito pouco para um Prime Alpha Espinossauro. Aqui, ó. Os Prime Alpha é assim, ó. Os Prime Alpha é mais de 6 milhões, né? Aqui. Tá errado isso aí. Tá errado isso aí. Aqui, ó. Galera? Aí, 200 e tanto de level aqui, ó. Ó os... Ó o... O Idominus aqui, ó. O Idominus. Ó o Giga aqui, ó. É tudo level topado, mano. Então, esse espino, porque ele ainda é muito fraco. Mas nós vamos evoluir ele, né? Porque nós não podemos só... Colocar toda a nossa confiança naquela bendita criatura... Que tira mais de 300 milhões de dano. E tem 2,5 bilhões de vida. Vamos aforçar o crescimento? Aforçar o crescimento. Agora a sua vida tá muito baixa. Vamos recuperar a vida. A vida tem que recuperar no topo. Pra nós ir nessa nova jornada, né, pessoal? Nessa nova trajetória. Nesse lado do Ronstal. Aqui. Deixa eu botar aqui. Aqui é uma pote, ó. Uma pote de XP. Deixa eu ver. Já ganhou 26 pontos disponível. Mas eu não vou contribuir. Eu vou contribuir só quando nós chegarmos na zona de batalha. É isso aí. Eu espero que vocês venham com nós nessa nova aventura. Nessa nova trajetória. Espero que vocês fiquem muito felizes. E comente muito aí pra o Lucas Breck me dar aquela máquina, hein? Porque ele não foi o homem suficiente pra cumprir a sua promessa. A promessa dele era 5 dias a máquina na minha base. Mas eu não posso fazer nada. Porque ele pode acabar ficando com raiva. E pode querer fazer mal a nós, né, mano? E agora nós não podemos entrar em muitos confrontos. Porque ele tem 50 caras na sua tribo. Então 50 caras vai dar um trabalho pra dedéu pra dedos, né? Então é melhor nós ter o Lucas Breck como amigo do que ele como inimigo, né? Então vamos nessa aí, pessoal. Vamos limpar esse spin aqui. Vamos topar esse spin até o level máximo. Que eu creio que ele vai dar muito dano. Muita rajada de dano. É isso aí. Vamos nessa nova aventura junto com o soldado Roderstein, rapaz. Oh yeah! Pronto, estamos aqui. Ó, pessoal. Eu farmei uma cela pra ele. Uma cela bastante forte. Que ele está tendo 26 pontos disponíveis pra nós poder contribuir. Em saúde, estamina, oxigênio, comida, peso, dano. Dano de combate, velocidade de movimento e turpo. Mas nós vamos primeiro saber quanto que ele tá arrancando. Vamos ver. Ó, tá arrancando 60 mil. Tá bom. Pra criatura que tá level baixo. Tá super agradável e super bom. Agora vamos ligar a noneta pra ficar mais fácil. A nossa vestoria, né? Pra nos enxergar as criaturas mais... Epa! Sai daqui! Sai daqui! He he! Primeira vez que eu vou ter um espinão, rapaz. Esprime o espino. Aqui, ó. Agora vamos... Epa! Calma aí. Já sei que é 60 mil. Vamos botar aqui. Vamos botar os pontos. Vamos botar os pontos. Nós estamos vacilando demais. Vamos colocar 10... Calma. Aqui, ó. 10 pontos. Sai daqui. Epa! Sai daqui. 70 mil já, viu? 70 mil. Hum! Hum! Boa! Boa, garoto! Quase! 100 mil! He he! Tá ficando bom! Venha! Cadê? Não, venha! Venha, venha, venha! Venha, garotão! Vem, raptores! Ó, tá tirando já 100 mil, pessoal. Então vamos botar logo... Vamos topar logo essa criatura. Aqui comigo é só topação, mano. Vamos colocar 5 de vida. 6 de vida. Dano. Vamos topar dano aqui. Uma ponte de XP. Se for XP, nós tá armado. Ó, tá recuperando a vida sozinho. Ainda bem, né, velho? Que ela tá recuperando a vida por causa... Depois da ponte, né? Fica tudo mais fácil, né? Recuperação de vida. A restauração de vida é... É muito rápido. Nossa! Quase 200 mil, hein? Quase 200 mil já, parceria. Tá bom. Opa! Calma. Mantenha muita calma nessa hora que nós temos que ser muito ágil. Porque esse espino aqui... Não sabia o pai dele, mano. Se não sabia o pai dele, já era, filhote. Já era. Ó. Opa! Ganhamos um ponto. Beleza, beleza. Deixa eu ver aqui. Estamos com o outro de vida. Ó, o espinão já tá com quase 5 milhões de vida. Tá bom. Tá bom. Até demais, rapaz. Ó, quase 200 mil de dano. Venha. Venha. Venha, rapiturzinho. Rapaz, não tô conseguindo matar o rapiturzinho, velho. Ah, agora eu consegui, cara. Que que é isso? Deixa eu ver aqui. Qual é o poder deles aqui, mano? Deixa eu ver qual é o poder desse espinão. Qualquer coisa, nós vamos evoluir esse espino na máquina, né, mano? Lucasbrega sem devolver a gente de novo, né? Deixa eu ver. Qual a habilidade dele? Habilidade de rongir. Só isso? Ah, Fê. Tem alguma coisinha, né, mano? Uma rajadinha de alguma coisa, né? Só o chá, os espinos que tem, né, pessoal? Nossa, ficou lento. Meu Deus do céu. É ruim demais quando fica assim, mano. O que é isso? O que é isso? Meu Deus. Carquinos. O Carquinos aqui, parceiro. Opa. Tá na frente. Tá na frente. Só patada, ó. Só na patada tá tirando quase 200 mil, ó. Só na patada. Calma. Vamos botar esse garoto pra tirar logo 200 mil de dano, né? Que é remover turpo. Eu quero. Aí nós vamos achar uma criatura aqui pra remover turpo e aí. Ó, pedra. Opa, meu parceiro. Criação de viajante. Opa, essa pedra... Essa pedra é melhor que a de cá. Boa, garoto. Que... Conseguimos a pedra melhor que a de cá. Deixa eu ver. Peso. Deixa eu ver aqui. Peso. Armadura. Armadura 50... 50.0. O daqui é... 90.1. Uh, meu filho. Que mais o quê, mano? Que mais o quê, homem? Que isso? Vamos... Aqui, ó. Duas potes. Vamos usar elas. Não quer usar, não. Caraca, filhão. Por que não quer usar? Calma aí. Levanta. Opa, vamos ver. Uai, já tá tirando 200, hein? 200 mil já o espinão. Mó o espinão. Ui, foi infectado novamente. Que que é isso, meu parceiro? Corre, qual é o espinão? Qual é o espinão? Mano, eu quero ter um espino que pelo menos, mano, tira os seus... Deixa eu ver. 40 milhões. Teno é bom demais ter um espino de 40 milhões, mano. Até agora não tem nem um espino, mano. Que tira bastante vida. Esse aqui vai tirar, mano. Esse aqui vai tirar. Não é que eu evoluo ele na máquina. Faço uma evolução nele. Que agora eu só tô vendo cientista, né, mano? Agora eu tô vendo cientista. Tô evoluindo todas as criaturas minhas bastante fortes. E só tô ganhando o mundo, hein, mano? O Lucas Breck aí, eu não sei qual for o motivo de ele... Ficar retado aí e tomar a máquina da gente. Porque nós íamos evoluir muito, né? O cara tá legal, né, mano? Quando o cara sente que alguma pessoa vai passar dela... O cara fica meio, meio um pouco com medo, né? Então é isso que foi o motivo, né? Eu acho que aquele T-rex ele não tem, né, mano? Pelo jeito, eu acho que ele não tem aquele T-rex não, hein? Pra ele ficar tão zagado assim... Poxa! 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 Hehe! Deixa eu ver... Um pod disponível? Beleza! Nada pra poder... Usar aqui... Nada pra poder usar... Deixa eu ver... Mais uma pedra! Opa! Bota aqui! Vou usar nas minhas criaturas, mano... Hum... 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 Não sei nem o que é isso, mas eu usei aí, né? Ó, mano, a pote não quer usar, então eu vou botar aqui, né? Ele não quer usar a pote? Oxi! Ó, RPG, mano, o que é isso? Calma aí! Deixa aí, né, mano? Não sei o que é esse... Então vamos seguir a nossa trajetória, que é upar esse espinão, hein? Evoluir esse espinão... Que leva o espino e já tá já, mano? Que leva o tá? Pra nós ver aqui... Tá no levo... Cento... E dois... Boa, espinão! Boa, garota! O rei do mar aqui, ó... É o espinão! Boa! Aí, tiga! Venha, 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 venha... É pro espino ser mais rápido na água, né, mano? Essa babatana dele aí é muito ágil na água, né? É pra ele se comover mais rápido, eu acho, de um ponto de vista, né? O parasauro bem ali, ó... Vai, vai, espinão! Sobe aí! Meu Deus, o espinão tá... Calma! Ó, tem umas criaturas aqui, mas é muito fraca, hein, pessoal! É muito fraca essas criaturas que estão por aqui, mano! Opa, quase... É, eu acho que se o espino bater o level 1500, ele vai tirar milhões de dano! Eu acho que ele vai tirar milhões de dano, vai! Deixa nos comentários se vocês acham aí que ele vai tirar milhões de dano! Quando a gente tiver seu level 1000, por aí! Nossa, que travão, velho! Sai daqui, sai daqui! Sai, sai, sai! Eita! Ah, nossa, velho! Vou aqui, ó! Sai daqui, rapaz! As criaturas pequenininhas querendo... Me eliminar! Como assim, cara? Vocês não têm audensa suficiente para eliminar esses pinos, não, meu velho! Não tem! Opa, quase fiquei... Opa! Até Dodô tá caindo na... Na sarrada, meu parceiro! No estarrafo, no estarrafo! Sarrada, não! No estarrafo! Deixa eu ver! Não tem mais... Ó! Aqui, ó! Di Prodoco, level 49! Boa! Valeu, Di Prodoco! Muito obrigado aí, mano! É, pelo seu XP que você me deu! Deixa eu ver se o level já achou no máximo! Não chegou e nem vai chegar nem tão cedo, hein! Eu acho que não vai chegar nem tão cedo esse level máximo, hein! Eu acho que... Não, hein, pessoal! Eu acho que... Você acha o quê? Esse aqui fora, mandei! Tem que usar isso aqui, parceiro! Por que não quer usar? Ô, tentem! Tinha que usar, velho! Vou botar essa pele de defesa... No meu T-Rex! O mais poderoso do T-Rex! Ó, tem... Um... Aqui, ó! Bastante... Anquilosauro aqui! Pega o Anquilosauro! Epa! Vou botar essa... Borboleta! Corre! Bate e corre! Bo... Uh! Meu Deus! Até correndo não deu certo! Acabou sendo infectado mesmo assim! Vamos um pouco mais pra longe, mano! Aqui tá um pouco esparrela! Vamos pra cá! Vamos... Pra aprofundar mais sobre esse território! Vamos explorar mais um pouco esse território! Que eu sei... Que aqui deve ter coisas muitas boas por aqui, mano! Eu tenho certeza que deve ter, hein! Vamos! Mocambora! Aqui, ó! Vamos, Spinão! Aqui! Deixa eu ver! O Borboleta não tá dando! O Borboleta deixando eu fraco, mano! Ó, vamos ver se aqui dentro tem alguma coisa! Foi aqui que nós encontrou a mãe desse Espino aqui, ó! Foi por aqui, ó! Ah! Só tem Denúnico, mano! Não tô em Denúnico! Denúnico não quer... Ah! Tá começando a... Aê, Denúnico! Aí não, hein! Não, 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 não! Nossa! Me agarrou, mano! Caraca, filhão! A sorte deles é que eu gosto muito deles, hein! Mas eu podia ir lá... Não, deixa quieto, mano! Deixa quieto! Os caras agarraram tudo em mim, mano! Vocês viram? Meu Deus do céu! Canguru aqui? Opa! Strike! É, velho! Até aqui tá bom, né? O que é isso aqui, mano? Vamos entrar aqui dentro! Vamos entrar aqui dentro! Pra não ver o que é isso aqui! Acho que aqui... Aqui não tem saída não, né? Só não pode ficar atalado aqui! Se ficar atalado aqui, nós estamos ferrados, hein! Hum! Entendi! Aqui é um lugar secreto, hein, parceiro! Cadê? Pra ir pra mata, hein! Hum... Opa! Cheguei, hein! Cheguei! Chegando! Opa! Sai daqui! Não corra! Não corra! Não corra agora! Espinão, ele... Alimentar o filho... Rapitou! Espinão, rapitou! Ó, tá pegando fogo ainda, mano! Nossa, carcaça! Nossa, muito forte, hein! Vamos ver se nós encontramos mais criaturas por aqui, mano! Ó, tem um bando aqui, ó! Tem um bando de criaturas! Opa! Tartaruga aqui na frente! Nunca entrei aqui não, hein, pessoal! Nunca entrei nesse lugar aqui, não! Aqui é outra saída! Mas aqui dá pra nós passar, não! Não dá pra nós ir, não! Aí não dá! Vamos dar a meia volta e voltar! Volta, 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 Espinão! Vai, Espinão! Vai, Espinão! Vai, Espinão! Vai, Espinão! Vai, Espinão! Vai, garoto! Ó, vamos entrar pra cá por dentro! Aqui é o quê, mano? Aqui é outra floresta, né? Nossa! Sai daqui! Sai! Ah, tá bom! Toma aí o de vocês, ó! Opa! Mais Raptor aqui! Deixa eu ter o Gossauro aqui! Nossa! O que é isso aqui, mano? O Labo muito retado, hein, mano! Eita, mano! Eita! Ainda bem que o Espinão não tomou dano de queda, né? Calma! Nós estamos entrando assim, mano! Não sei nem onde eu tô indo, meu parceiro! Eu vou até dividir com o que a gente tá aqui! Nós estamos alinhados, hein! O que é isso, mano? Que lugar é esse? Ah, não! Ah, já tô entendendo! Quebra esse pé de abro! Vamos sair daqui, mano! Mano, nós não temos nem esparrela retada aqui, hein! Opa! Venha, venha! Mano, estamos indo na água, mano! O que é isso aqui? Crocordino Imperador, Tinamboa por aqui! Meu Deus do céu! Calma, vamos sair daqui de boa! Vamos sair de boa! Vamos sair de boa! Porque o King Titan estiver aqui... Ó, aqui tem muitas criaturas, mano! Ah, por isso que as criaturas estão aqui, cara! Ah... Entendi! Por isso que elas estão aqui, cara! Por causa do King Titan! Nossa, velho, ó! Ó o tanto de criaturas que aqui tá tendo! Essas são tudo colhidas aqui, ó! Elas vêm tudo pra esse buraco aqui, ó! Porque esse buraco que a gente tem não vai vir! Vamos sair daqui, vamos sair daqui! Vai, vai, vai! Opa! Cai na água! Aí! Ah, agora eu vou... Caraca, filhão! Só pra cima! Vamos pro outro lado, mano! Vamos pro outro lado do rio! Eita, eu tô de criatura, mano! Eita, nós! Eita, bexiga! Olha o tanto! Nossa, agora sim, hein! Vai dar pra nós zupar até umas horas, meu parceiro aqui, ó! Vai dar pra nós zupar até amanhecer o dia, meu parceiro! Caraca, filhão! Caraca, filhão! É, pessoal! Infelizmente, nós hoje conseguimos obter esse grande espino ao nosso favor! Mas ainda nós não estamos... Mas ainda nós não estamos... Eita! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Sai, sai! Sai! Voa, 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 voa! Como é que eu vou voar, mano? Aqui? Caraca, meu espino! Espinão! Calma, meu espinão! Calma, meu espinão! Meu Deus do céu! Meu espino está tão fora e me deixou, mano! Falando sozinho! Vem, espino! Ah, mano! Deixa eu achar um lugar seguro aqui, que as criaturas aqui também... Ah! Elas que eu já ia atacar, hein! Eu nem ataquei elas, hein! Então, pessoal! Esse episódio do Salomão de Itália vai ficar por aqui! E eu vou continuar upando aqui! Pra essa criatura avançar mais um pouco! Porque se nós ficar com ela aqui até lupar... Esse vídeo vai ficar uns 50 minutos a uma hora! Solpando essa criatura! Não é isso que vocês querem ver, né? Então, deixa nos comentários o que vocês acham aí de nós! Pegar o nosso rei do mundo! O nosso tiranossauro, o Boyz! E ir atrás do Kick-Titã! Vocês acham uma boa ideia? Ou vocês acham melhor eu me fortalecer primeiro? Pra depois nós ir ao encontro do Kick-Titã? Deixa nos comentários aí que eu vou ler o comentário de todo mundo! E vou dar um coração ainda! Vou comentar e vou deixar um like! Então, é isso aí! Até as próximas! E fui! Rapaz! Eu vou ficar upando aqui ainda, hein? Com o meu Spinão, hein? Só vou sair daqui quando o meu Spinão bater o seu level máximo! Aqui, ó! Mais Spinão! Vamos nessa, Spinão! Falta muita... Falta muita trajetória pra nós seguir ainda, Spinão! Tutamunco leva muito baixo! E eu preciso upar o máximo... Leva o máximo seu ainda, hein? Porque todos irão querer saber no próximo episódio... Quanto de dano que você vai tirar!